Já tivemos, de resto, Leandro, desculpa que te interrompa, no programa casos, e hoje acho que vamos falar de um mais à frente, de quem esquentar com pessoas. Não é norma, não é. Óbvio que não é, mas se tivermos que defender os nossos filhos, eu faria o mesmo. Não, é porque nós, eu adoro animais, mas primeiro os meus filhos, como é óbvio, e tendo eu um episódio anterior de o meu vizinho ter sido atacado, se teve razão ou não teve razão, mas foi atacado pelo meu animal, como é óbvio, eu senti algum receio, e no momento em que eu vejo o meu filho, que era um bebê com 4 anos, debaixo de um cão de 55 quilos, cheio de sangue, eu fiquei cego, eu fiquei cego. Achas que houve aproveitamento da ira? Eu acho que houve aproveitamento. Tipo em mim que se pês para, vamos lá agora, aparecer aqui à conta disto? Sim, eu acho que houve um aproveitamento, e as pessoas estão-se a aproveitar disto para denegrir mais uma vez a minha imagem, não estão a saber dividir as coisas. Como é óbvio, eu, sendo um telespectador, se ouvisse aquilo que eu próprio disse, eu também teria de dizer, epá, fogo, este gajo está a dizer isto do animal. Mas se eu conhecesse a verdadeira história, as coisas eram diferentes. Agora, as pessoas dizem, ah, está-se a desculpar, porque fez e agora está... Até a violência doméstica foram buscar, não é? Coisa que eu fui absolvido. Isso nem vale a pena falar. Toda a gente sabe que foi uma tremenda mentira e que já foi mais que falado. E agora estão a juntar isto tudo. Isto é, não só, para mim, é uma situação que eu não estava à espera. Porquê? Porque eu trabalho com comissões de festas, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com o público. As pessoas têm que ter um bocadinho de noção do que estão a fazer. E a ira, o Sr. Tomás, diretamente para ele, eu espero bem que ele seja realmente capaz de fazer um comunicado, a retirar esta informação que não corresponde à verdade, ok? Que não corresponde de maneira nenhuma à verdade e que faça um comunicado a pedir-me desculpas do que o que disse que soube. Ele não tem nenhuma chamada no telefone? Não falaste com ele? Eu falei com um outro representante da ira, um fundador também da ira, que também acha isto um exagero e que realmente participa. partilha da mesma opinião que nós, que é um aproveitamento da situação para uma imagem e para dar nome. É porque isso, não só te prejudica a tua imagem, como prejudica o teu ganha-pão. E prejudicou o meu jogo também na casa. E é isso seguramente. Agora, que estás cá fora, percebes que eu tenho razão. Eu acho que por causa disto muita gente votou para salvar a sandira. Sim, porque isto foi uma conversa que eu tive ontem, de manhã. Estávamos a partilhar momentos com os animais, aquilo que os animais já tinham feito. A Vina estava a dizer que o gato atacou e foi cá, e etc, etc, etc. E eu também partilhei este momento. Claro que não falei do meu vizinho, mas o senhor, provavelmente, se estiver a ver, tem uma marca para a vida inteira. E acho que, pronto, isto é uma situação... Só não entendeu que eu não quis entender. Há sempre aqueles que não querem entender mesmo. É uma parte muito grande que não querem entender. E quando vêm alguém com uma luta, com um estatuto, ou com algo que faça mexer com o querer deles, acabam sempre por tentar denegrir. E eu digo aqui que isto é um aproveitamento pela parte da ira, da intervenção, resgate animal, porque, sem dúvida, isto não tem pés nem cabeça. E espero bem que isto passe para toda a gente, porque, realmente, receber mensagens de ameaças, estar a ser ameaçado agora bastante... Eu acho que hoje fica claro, fica claríssimo.